Quem aprenderia o Kamehameha primeiro? Aí nós temos Naruto, nós temos Gon, nós temos Garou e nós temos o Baki. Nossa senhora, esse aqui tá muito bom. Naruto aprendeu um jutsu proibido em curto tempo quando era criança. Foi lá pra floresta e aprendeu numa noite. Mas me lembro bem que ele teve muita dificuldade pra dominar o Rasengan. Gon, esse daqui tem talento. Ele junto com Killua aprenderam em pouquíssimo tempo a dominar o Nen. Um tipo de energia complexa pra caramba que existe dentro do universo de Hunter x Hunter. E o sensei que tava explicando, ensinando o Nen pra esses dois. Disse que Killua era um talento de 1 a cada 10 milhões de pessoas. Tem noção do que que é isso? A cada 10 milhões de pessoas existiam um Gon e um Killua. Meu Deus, Garouzinho, pelo amor de Deus. Esse daqui aprendeu, dominou uma técnica que o mestre dele tinha levado uma vida inteira pra aperfeiçoar em alguns minutos. Tipo, de boa. Enquanto a gente luta aqui, eu vou pegar essa técnica, velho, que se demorou uma vida pra aprender. E vou aperfeiçoar ela. Aproveitar aqui, vou pegar a técnica do seu irmão também, que ele deve ter levado uns 70 anos pra aperfeiçoar ela. E vou usar as duas juntas. Assim, suave. Só enquanto a gente luta aqui, tá? Agora nós temos o ele, o Buck, o Beck, o Bic. Esse cara que é absurdo. Tem um velhinho em Baki, que ele é assim, é um deus, considerado um deus das artes marciais. Um que tem mais maestria, mais conhecimento. Ele tem tipo uns 150 anos de idade. E tem uns malucos que falam que o Baki tem mais maestria em artes marciais do que esse velhinho aí, com 150 anos de idade. E tipo, o Baki tem 18 anos. Definitivamente, o Naruto não seria o primeiro a aprender o Kamehameha. Em terceiro lugar, vai o Gon. Porque apesar de ser um talento em milhões, assim, eles ainda demoraram um tempo pra aprender o Nen. E eu acredito que os dois de baixo aprenderiam o Nen, assim, muito mais rápido que o Gon. Em primeiro lugar, eu acho que daria empate. Eu acho que os dois aprenderiam o Kamehameha ao mesmo tempo. Inclusive, um usaria no outro.